Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo aqui pra vocês no canal mais ativo e mais conhecido de todo o YouTube Bom, hoje eu tô fazendo um vídeo pra vocês pra falar a minha opinião sobre um assunto polêmico que é a pirataria nos games, né? E aí muita gente é contra, muita gente é a favor e fica aquelas opiniões divididas e mais uma vez o vídeo é baseado na minha querida opinião que é igual ao celular Cada um tem a sua opinião Mas é claro que você pode deixar nos comentários a sua e a gente conversar Por que não? Qual o problema? Não é? Bem, logo de cara eu não vou enrolar muito nesse vídeo Eu vou falar qual é a minha opinião sobre isso Eu sou a favor E os jogos, as empresas? Calma aí, calma aí, calma aí Vamos por partes Lá nos meados dos anos 90, quando teve o Playstation 1 Para ter um jogo original era algo muito caro Eu lembro que eu vi nas revistas os preços dos jogos Era algo muito absurdo, né? Então, eu creio que se não tivesse naquela época a pirataria, se ela não tivesse entrado em cena Na minha opinião, muita gente não tinha tido acesso ao videogames naquela época Eu lembro que tinha o Nintendo 64 que realmente ali não tinha como ter pirataria Era a fita, né? Não tinha como piratear a fita Pelo menos não que eu lembre naquela época Alguém aí deve ter alguma informação disso Não sei, pode deixar aí Mas não tinha como Então, se eu não tivesse acesso naquela época Se não fosse a pirataria naquela época Eu talvez nunca teria tido um Playstation Sei lá, eu teria tido o resto da minha vida um DynaVision Com 30 jogos em um E olhe lá Lembro que quando eu fui para ganhar um Playstation 2 A minha tia, ela morava em outro país E ela pensou em mandar um Playstation 2 para mim Só que na época ainda não tinha o destravamento E aí, por conta disso, a minha mãe falou Não, não é para trazer Não manda, não manda Porque não é possível comprar jogos Os jogos são muito caros Não temos condição E aí, por isso eu não tive Eu fui ter depois de anos Aí em 2004 Onde já existiu o desbloqueio Então, se não fosse o desbloqueio Eu não teria tido acesso A esses videogames E eu imagino que muita gente também Deve ter passado pelo mesmo cenário que eu Se não fosse A pirataria hoje não teria acesso Claro que hoje as coisas melhoraram Melhoraram sim Playstation 4, vocês veem Jogos aí sendo lançados E vendidos muito mais barato É muito mais acessível Lá naquela época não existia PSN Store Ou qualquer loja Para você poder comprar os jogos ali De forma digital barato Que hoje ainda tem umas promoções Que ainda vale a pena Claro que as diferenças são gritantes Aqui, por exemplo É o único que eu tenho Esse aqui é um jogo pirata Do Gran Turismo 4 Então você vê aqui a diferença De como que é Esse aqui é um DVD pirata Capinha de xerxes E aqui é original Você vê a diferença Eu acho que eu já fiz um unboxing Já mostrei para vocês Essa capinha não é original Porque está faltando Um negócio de memory card Mas dá para vocês terem Uma ideia da diferença Mas claro Eu sou a favor Eu acho que isso deu acesso A muita coisa Em relação às empresas Tenho certeza que elas Continuam lucrando muito Eu acho que se você Tem condição sim De comprar jogos Se você tem condição De poder comprar um jogo Se você realmente Quer apoiar a empresa Ou o estúdio Que está fazendo aquele jogo Eu acho que você tem Que comprar o jogo Porém também tem que ter Aquele bom senso O jogo não pode ser 600 reais, 700 reais Isso não tem como Eu acho que tem que ser visto aí Com base na realidade Do país Na minha opinião Sou a favor de comprar Os jogos originais sim Porém vamos ter Bom senso Como já fiz o vídeo Da Nintendo Um jogo de 2017 Custa 300 reais 400 reais É meio absurdo E é meio complicado E hoje o Switch Está com as vendas Bem elevadas Estão sendo vendidos Um monte de Nintendo Switch E na minha opinião Eu creio que isso Tem a ver também Com o fato de Possibilidade Do desbloqueio do console Fazendo assim Que todo mundo tem acesso Ao jogo Então é isso pessoal Essa é a minha opinião Espero que todo mundo entenda Se você tem uma diferente Pode deixar aí nos comentários Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou deixa aquele like Maruto esperto Fui Tchau 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 Tchau